Mulher. Ah, mulher. Quando ela chega, por onde ela passa, somos levados pelos seus passos. Passos esses de mulheres lutadoras, mulheres conquistadoras, mulheres de fibra, de garra, de amor. Mulheres são sempre mulheres. Não importa a idade, a cor, a profissão. Passos de mãe, dona de casa, empreendedora, três em um, cheia de vida e de emoção. Passos que vão além dos valores terrenos e beleza passageira. Passos que levam carinho, atenção, que embalam os filhos ou até mesmo guiam para alguma direção. Sabemos que às vezes os passos querem ser vencidos pelo cansaço. Mas você não para. Mesmo que as pernas doam ou que os pés calejem, mesmo assim, depois de um dia corrido, você consegue respirar fundo e ter coragem para recomeçar. Todo dia é um novo dia e em todos os dias queremos estar com você. Conte conosco para continuar a caminhar e vencer, pois nós sabemos do valor que você tem. Essa é uma homenagem da FERPAN, Borrachas Confiança e FERPAN Borrachas para todas as mulheres. A FERPAN me deu a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Comecei aqui como menor aprendiz e estou aqui há mais de 10 anos. Cheguei aqui, eu recebi a notícia pelo diretor que eu fui escolhida exatamente por ser mulher. Porque ele queria uma pessoa que tivesse características como atenção, cuidado, dedicação, que só uma mulher tem. Amo o que eu faço e trabalhar em um ambiente onde tem muitos homens, estar no meio deles é se tratarmos de igual para igual. Não tem diferença. Eu me sinto muito valorizada como mulher porque temos o nosso diferencial e sabemos o quanto somos fortes. Me sinto muito lisonjeada por trabalhar no departamento que é um ambiente voltado mais para a área masculina, que é na assistência técnica, né? E assim, pelo tempo de experiência que eu tenho, consegui conquistar o respeito dos meus colegas de trabalho e quanto dos clientes também. Dentro da empresa eu me sinto valorizada porque nós não somos tratadas como o sexo frágil, mas sim como profissionais competentes e dedicados. Estou na Borrachas Confiança e tenho muito orgulho de ser admitida como a primeira mulher no setor de vendas da empresa. Queria parabenizar todas as mulheres da Ferpan, da Borrachas Confiança. É um prazer fazer parte da equipe Ferpan. Eu, como a única mulher da área de vendas, né? Do nosso salão de vendas, sei o quanto vocês, mulheres, são apaixonadas pelos nossos produtos, as nossas máquinas e ferramentas. Quero parabenizar vocês pelo seu dia especial. Parabéns, mulher.